Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo aí para vocês o livro Problema das Definições em Matemática É um clássico do polêmico escritor Malba Tarran Pseudônimo de Júlio César de Melli Sousa Com esse livro, Malba Tarran tem o propósito de ensinar Os professores de matemática a definir corretamente as proposições matemáticas E para atingir esse propósito, ele esclarece minuciosamente nesse livro O problema das definições no campo da matemática elementar Por se tratar de um livro que esclarece e ensina os conceitos da matemática elementar Essa obra é indispensável para os educadores das áreas de pedagogia, matemática e filosofia Bom, esse livro, ele é um livro usado Ele foi editado pela editora Saraiva E o livro está em perfeito estado Estou mostrando aí para vocês o índice geral Cerca de 200 páginas Nós temos aí, por exemplo, o primeiro capítulo As definições e suas modalidades Nós temos aí problemas relacionados com as definições Quem se interessar, o link para a compra do livro está logo abaixo Até mais, pessoal